É, e pra ficar melhor aí no sabadão eu vou de AMC Veículos, onde comprar é um barato E eu tô sempre aqui levando as melhores ofertas até você, não é verdade? Olha só que legal, mas hoje eu tô aqui pra comprar o seu carro, é você que tá me assistindo aí Tá querendo ver o preço do seu carro, né? Tá só ligadinho, não quero carro na TV Atenção você que quer vender seu carro, a partir do ano 2002 O Marcos e o Andrei estão comprando o seu veículo, pode fazer fila aqui, ó Pagamos a Bistar nesse sabadão, ó coisa boa, hein? Já vamos começar com uma Ranger Sport 2009, gente, olha só Arrepiada de pneu e ela hoje tá por R$ 36.500 Agora você que quer ter um Ford Focus, gente 2009, o único dono, e esse carro aí hoje pode sair pra você por R$ 25.900 Calçado de pneu, revisado pela AMC Veículos, Gol 1.6 2004, completo, R$ 16.900 Olha só, vamos no segmento ali, ó, R$ 2.900 Com teto, tá aí o carro pra você Essa é uma A380 Turbo R$ 2.600, calçada de pneu Tá aí o carro, sabe quanto essa turbo aí hoje? R$ 32.900 Gol R$ 2.700, gente, olha só Rebaixado, legalizado, a rapaziada fica louca, né? Na verdade, esse gol aí, Wilson, sai por R$ 14.500 Gol 2008, gente, olha só 2008, com ar-condicionado Esse carro aí hoje por R$ 17.500 Santa Fé 2010, gente Única dona, com 42.000 km R$ 58.900, tá aí o carro pra você nesse sabadão Rapaziada, tá saindo aí, ó Já vieram ver um carrinho nesse sabadão, tá certo Vieram trocar o carro, né? Vieram trocar ou vender, né? Olha só, Celta 2007, gente Esse Celta aí, um 2007, tá por R$ 16.500 Estilo, ou você tem ou você não tem Aqui na MC tem Estilo, R$ 2.000, olha só, gente Estilo, esse estilo aí, ó É um 2008, calçado de pneu Carro lindo, fechado na película Da cor preta, olha só que coisa linda esse carro, gente Por R$ 27.500, tá aí o carro pra você nesse sabadão Olha só, essa Corso Egon aí, R$ 9.900 É preço de repasse, tá? A tabela FIP dessa Corso Egon é R$ 12.500 Como ela entrou, ela vai sair pra você por R$ 9.500 Financia toda também, tá, gente E ao lado, você que precisa de um carrinho pra trabalhar no verão É sério, você que quer trabalhar Tá aí, ó, eu tenho uma ideia boa pra você Uma Berlingo 2000 Ela financia sem entrada, olha que legal A FIP dela é R$ 12.600 É do ano 2000 De R$ 12.600 por apenas R$ 7.600 Você que quer vender seu carro Atenção, procura a MC Veículos Nós estamos comprando seu carro a partir do ano 2002 Procura o Marcos e o Andrei Até as 14 Aqui na MC Veículos Onde comprar é um barato 32595811 9991 É... 1549 A MC Veículos Onde comprar Sempre é um barato Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Obrigado.